A confiança da indústria e do setor de serviços avançaram no mês de julho. O índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 3,7 pontos e chegou a 87,1 pontos, o maior nível desde novembro de 2014. Segundo o órgão, o resultado dá mais consistência à tendência de recuperação da confiança da indústria e consolida a percepção de melhora gradual dos negócios no setor.